Agora, no mês de junho, quem não se apaixona pelas comidas típicas? E o amendoim, hein? Que é patrimônio imaterial de Sergipe. Lá no município de Lagarto, no território Centro-Sul, a produção está de vento em polpa. Tem produto fresquinho saindo da terra na propriedade de Seu Adelmo, no município de Lagarto, distante 65 quilômetros de Aracaju. Por aqui, tem produção de amendoim o ano inteiro. Mas, na temporada da chuva, o cultivo é ainda mais farto. No começo, raramente a gente ir à terra, né? Durante 15, 20 dias, volta a retornar, passar a grade. E a gente faz as leiras, e aí a gente faz o plantio do amendoim. E durante 75 dias, a 90 dias, é a colheita. Depende da molhação, se a gente molhar bem, durante 75 dias, ela vem a colheita. Se a gente demorar mais molhar, 90, mas raramente, em 75 dias, a gente está colhendo. O amendoim já tem endereço certo. Foi comprado por dona Maria do Carmo. Ela também produz o grão na sua propriedade, mas é vendedora do produto já cozido. E por isso, compra de outros produtores. Dona Maria do Carmo, além de vir para a colheita do grão, faz todo o trabalho de tratar o produto para chegar prontinho na mesa do sergipano. O processo é que a gente planta, cuida, limpa três meses, você fica quase todos os dias limpando. Depois, vem para aqui, para colher. E para levar a fartura do grão, que virou o patrimônio imaterial de sergipe, o amendoim, o perímetro irrigado Piauí, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Coidro, em Lagarto, esteve junto dos produtores no cultivo. Nos meses de março e abril deste ano, mais de 20 produtores prepararam a terra e plantaram. Agora, é hora de colher. Porque quando se planta, está na época de estiagem. A Coidro entra com a parte de oferecer uma boa irrigação e o acompanhamento técnico. O ano de 2021 terminou com uma colheita de 905 toneladas nos cinco perímetros de apetidão agrícola da Coidro. Mas, a tendência é que este ano a produção aumente ainda mais e os festejos juninos sejam um grande incentivador do consumo. A produção aqui, o pessoal tem produtores que tiram três safras durante o ano. Aí produz o ano todo. E alguns optam em plantar para colher agora na época junina. Em Lagarto, de janeiro a dezembro de 2021, foram colhidas 144 toneladas. E esse valor deve ser superado. Se formos contabilizar a produção dos três primeiros meses de 2022, já são 44 toneladas e meia. Os agricultores explicam que o amendoim pode ser produzido o ano inteiro, com a ajuda da irrigação. Tem o apoio da Coidro, sim. Os meninos da Coidro vêm aqui, dá orientação a gente e a gente faz uma boa produção. Quando não está chovendo, a gente planta com a irrigação. Prantando a irrigação, né? Quem tem irrigação, planta de irrigação. E quem não tem, só planta agora no inverno, né? Com chuva ou sem chuva, o certo mesmo é que em nenhuma época do ano, a gente deixa de gostar de ter esta delícia sergipana na mesa. Seja cozido, torrado ou nas receitas típicas do período junino. A gente tem, já durante quatro, seis anos, vem plantando ela e é um plantio que vale a pena fazer.